Uma guerra que está em seu terceiro mês, sem perspectiva de um acordo de paz. Um conflito que envolve antigos embates do leste europeu e também um xadrez geopolítico de grandes potências nucleares. Uma tensão que vai crescendo, crescendo e deixando o mundo cada vez mais apreensivo. Uma situação que agora ganha um novo capítulo, cujos desdobramentos ainda são difíceis de mensurar. Olá, eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 12 de maio de 2022, dia em que líderes da Finlândia defenderam de forma clara e inédita a entrada do país na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que reúne potências de outros países do Ocidente, formada por 30 membros, entre os quais os Estados Unidos são a maior potência. O anúncio foi feito em pronunciamento conjunto da primeira-ministra Sanna Marim com o presidente Sauli Ninisto. Eles explicitaram a urgência dessa decisão histórica, dizendo que a adesão da Finlândia ao bloco militar precisa ocorrer sem demora para que o país fortaleça sua segurança. A adesão da Finlândia à OTAN ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento do País do Norte da Europa. A previsão é que isso aconteça já nos próximos dias. A medida tem apoio popular. Mais de três quartos dos finlandeses apoiam a entrada do país na OTAN. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia se colocava numa posição de neutralidade em relação à OTAN e à Rússia, a herdeira do arsenal nuclear da extinta União Soviética. Mas a situação mudou depois que os russos, comandados pelo presidente Vladimir Putin, invadiram a vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro. Um dos motivos usados pelo Putin para a invasão foi justamente o fato de a Ucrânia ter interesse em entrar para a OTAN. O presidente russo afirma se sentir cercado pela Aliança Ocidental. Por isso, agiu, segundo ele, para garantir a segurança doméstica. Para evitar que mais uma antiga república soviética, no caso a Ucrânia, passasse a fazer parte do Tratado Militar do Ocidente. Os sinais de alerta soaram na Finlândia depois da invasão. O país não é uma ex-república soviética, mas divide 1.340 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia. Em abril, a primeira-ministra finlandesa, Asana Marim, fez um pronunciamento conjunto com líderes da Suécia, outro país interessado em entrar para a OTAN. A Suécia faz fronteira com a Finlândia, mas não a leste como a Rússia, e sim a oeste. A primeira-ministra está dizendo, nesse pronunciamento de 13 de abril, que sabe dos riscos do seu país entrar para a OTAN, mas ressalta que a Finlândia está preparada para a reação da Rússia. Ela afirmou naquela ocasião que era preciso tomar a decisão sem que seu país fosse influenciado pelo medo. Nesta quinta, depois do anúncio histórico sobre o plano de entrar para a OTAN, Asana Marim disse que a Rússia mostrou que não respeita o direito internacional, e por isso a Finlândia vai discutir a adesão à OTAN. Abre aspas para ela. A situação da segurança na Europa mudou, e não devemos ser ingênuos em relação à Rússia. Fecha aspas. O secretário-geral da OTAN, Ian Stoltenberg, disse que a Finlândia será bem-vinda à organização, assim como a Suécia, caso siga o mesmo caminho. O governo russo de Vladimir Putin afirmou que, diante do anúncio finlandês, será, abre aspas, forçado a tomar medidas de retaliação. Fecha aspas. A OTAN é uma aliança militar criada em 1949, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, um conflito que durou de 1939 a 1945. O propósito da aliança militar pós-guerra era garantir os interesses de defesa e a segurança coletiva de seus membros. A Europa estava destruída, e o mundo estava dividido em dois polos. O capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. Seis anos depois da criação da OTAN, a União Soviética fundou e passou a liderar uma iniciativa de autodefesa coletiva semelhante, o Pacto de Varsóvia, composto por oito países e pelas mais de 15 repúblicas soviéticas de então. No campo militar, a OTAN e o Pacto de Varsóvia eram antagonistas na Guerra Fria, que perdurou até 1991 com o colapso da União Soviética. O Pacto de Varsóvia deixou de existir, mas a OTAN não. Com o tempo, a aliança militar do Ocidente aumentou o número de seus membros. Foi de 12 integrantes, em 1949, para os atuais 30 integrantes. Essa expansão se deu com a incorporação de países que antes ficavam na esfera de influência da antiga União Soviética. Nos anos 90, entraram para a OTAN a República Tcheca, a Hungria e a Polônia. No início dos anos 2000, foi a vez da Bulgária, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da Romênia, da Eslováquia e da Eslovênia. A incorporação desses países é vista como uma ameaça pelo Putin, que se diz cercado numa situação em que a segurança da Rússia fica comprometida. Nos dias seguintes à invasão russa à Ucrânia, em fevereiro, o secretário-geral da OTAN convidou Finlândia e Suécia para uma cúpula a fim de discutir a crise no leste europeu. A resposta da Rússia, já naquela época, foi dura. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Putin, disse o seguinte, abre aspas, A adesão à OTAN desses dois países provocaria graves retaliações militares e políticas. Fecha aspas. A invasão da Ucrânia e as ameaças contra uma possível adesão da Finlândia à OTAN não estão ligadas apenas a divergências da Rússia com a aliança militar do Ocidente. A crise tem a ver também com uma visão mais ampla sobre o espaço histórico e geopolítico que os russos tentam ocupar no mundo. O Bernardo Val, professor de segurança e defesa da FESP, disse para o Nexo o seguinte em março, quando o conflito no leste europeu já estava deflagrado, abre aspas, A guerra na Ucrânia pode ser entendida como a Rússia buscando manter as suas zonas de influência, enquanto a expulsão da OTAN pode ser vista como uma tentativa de contenção da Rússia para minar o seu ressurgimento como grande potência e, ao mesmo tempo, também se posicionar para fazer frente à China. Fecha aspas. O professor destacou que essa é uma visão ligada ao chamado pensamento realista das relações internacionais, em que a segurança e os interesses de um Estado são a mais alta prioridade na vida política. Existe, por outro lado, a visão segundo a qual os países são soberanos nas suas decisões. Não é a Rússia que tem que determinar o que um país vizinho tem ou não o que fazer. Segundo escreveu o Marcelo Coutinho, professor de política internacional da UFRJ no jornal Corrêa Brasiliense, a invasão russa na Ucrânia não encontra justificativa moral nem mesmo teórica no campo de estudo dedicado ao pensamento realista das relações internacionais. A Finlândia e também a Suécia têm um motivo especial para querer entrar na OTAN. Trata-se do artigo 5º do Tratado Militar. Segundo esse artigo, quando um membro da OTAN é atacado, a aliança inteira responde militarmente. A ideia dos dois países, então, é de suadir a Rússia de querer avançar sobre seus territórios. No caso da Ucrânia, a OTAN não respondeu em peso porque o país comandado pelo presidente Volodymyr Zelensky não é membro do tratado. Os países da aliança ajudam a Ucrânia com armas e outros suportes, mas não vão para a linha de frente nem comandam bombardeios. A Finlândia, diferentemente da Ucrânia, não é uma ex-república soviética. Tampouco fazia parte da zona de influência soviética durante a Guerra Fria. O país do norte da Europa, aliás, chegou a uma posição de neutralidade depois de resistir a uma tentativa de invasão da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho, comandado pelo então líder soviético Joseph Stalin, bombardeou o território finlandês em 1939, meses após o começo da Segunda Guerra. Mas as tropas da Finlândia conseguiram resistir. Com o fim dessa guerra entre a União Soviética e Finlândia em 1940, os soviéticos conseguiram anexar 10% do território do país vizinho. Também ficaram com parte do Parque Industrial Finlandês. Mas o resultado militar foi desastroso para o Stalin. Esse conflito, que ficou conhecido como a Guerra de Inverno, expôs as fragilidades do Exército Vermelho. Um exército que só depois viria a se modernizar para poder fazer frente à Alemanha nazista. De volta a 2022, Vladimir Putin vem encontrando dificuldades em território ucraniano. A ofensiva na área da capital Kiev, por exemplo, não deu certo e os ucranianos conseguiram reconquistar as regiões do norte do país. Os conflitos agora se concentram no leste, onde já há grande dominação de separatistas pró-Rússia. É nesse contexto que a Finlândia dá um passo em direção à OTAN. E é nesse contexto também que a OTAN abre os braços para um novo membro. O Putin, por sua vez, vai redobrando suas ameaças. No fim de abril, o presidente russo anunciou o primeiro teste de um novo míssil intercontinental que pode levar orgivas nucleares. Logo depois, fez um discurso a parlamentares em São Petersburgo, no qual disse o seguinte, abre aspas, Se alguém quer interferir no que está acontecendo na Ucrânia agora, tem de saber que a resposta será rápida e certeira. Temos todo tipo de ferramenta que o Ocidente não pode ter. E nós não vamos ostentar nossas armas, mas sim usá-las se preciso. Quero que todos saibam disso. Fecha aspas do líder de um país que tem o maior arsenal nuclear do mundo. Mesmo que o parlamento finlandês aprove a adesão do país à OTAN nos próximos dias, a entrada oficial na aliança militar não é imediata. É um processo que pode levar até um ano. Para tentar dissuadir uma eventual investida russa nesse período, tanto a Finlândia quanto a Suécia assinaram na quarta-feira acordos com o Reino Unido. Pelo acordo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson promete aumentar o envio de tropas britânicas e armamentos para o norte da Europa. O parlamento britânico aprovou no dia 28 de abril uma lei que previa a deportação de imigrantes indesejados para a Ruanda, na África. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte e olá, amigas do Durma com essa. A lei aprovada pelo parlamento britânico não fala em devolver imigrantes ruandeses para a Ruanda. Ela fala sobre enviar pessoas de qualquer nacionalidade. O governo de Ruanda aceitou uma oferta equivalente a quase 160 milhões de dólares para receber essas pessoas. Não está claro ainda o que acontece com esses imigrantes uma vez que eles desembarcam em Ruanda. Alguns detalhes da lei ainda não são conhecidos e grupos de defesa de direitos humanos tiveram de entrar na justiça para pedir transparência na gestão dos casos. A justificativa do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e dos parlamentares conservadores que se empenharam para aprovar esse texto é a de coibir o tráfico ilegal de pessoas. O alvo são imigrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenos botes e pessoas que entram no Reino Unido sem visto, a parte da fronteira entre as duas Irlandas, a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que faz parte da União Europeia. Muitas dessas pessoas, quando são pegas, apresentam um pedido de asilo ou de refúgio. Elas dizem que estão fugindo de uma grave violação de direitos humanos ou de uma perseguição, por razões políticas, étnicas ou religiosas, em seus países de origem. Um solicitante de asilo nessas condições não pode ser devolvido ao seu país de origem, mesmo que tenha o seu pedido de asilo negado. Antes era mais fácil para o Reino Unido devolver alguém nessas condições para qualquer outro país da União Europeia, como a França, que fica do outro lado do Canal da Mancha. Mas o negócio é que o Reino Unido saiu da União Europeia em janeiro de 2020. Agora, teve de fazer um acordo meio aleatório com o país distante, no caso Ruanda, para mandar esses imigrantes embora. É lógico que essa medida seria contestada por especialistas em direitos humanos e em direito migratório, como acabou acontecendo. A justiça ainda deve se pronunciar sobre o caso, mas Boris Johnson anda dizendo em eventos públicos por todo lado que a lei vai entrar em vigor e o Reino Unido vai se fechar um pouco mais para o mundo. O campo da esquerda brasileira trava um debate nas redes sociais a respeito das eleições presidenciais de outubro, debate que, às vezes, descamba para ofensa. O redator César Galeone escreveu sobre o tema. César, qual é a discussão que está embalando posts e mais posts de pessoas alinhadas à esquerda? O resumo da discussão é assim. Tem um grupo de eleitores que considera que, diante das ameaças do presidente Jair Bolsonaro à democracia e diante da situação excepcional do país, a esquerda toda deveria se unir para votar no Lula em 2 de outubro, a fim de tentar garantir uma vitória ainda no primeiro turno. Esse debate esquentou depois que a Rita Von Hunt, que é drag queen e influenciadora digital, publicou no Instagram um texto pedindo para que seus seguidores considerassem votar no primeiro turno em candidatos da esquerda radical, como Sofia Manzano, do PCB, ou Vera Lúcia, do PSTU. Isso porque a influência considerou o discurso do Lula no lançamento da pré-candidatura no sábado pouco comprometido com as pautas da esquerda. O ex-deputado Jean Willis, que agora está afiliado ao PT, disse que a fala de Rita Von Hunt é uma forma de apoio indireto ao Jair Bolsonaro, já que o petista seria o único capaz de derrotar o atual presidente. Aí a discussão ganhou novo fôlego na quarta, com a divulgação da pesquisa Quest Genial. Esse levantamento mostrou que, sem a candidatura do Ciro Gomes, do PDT, o Lula poderia vencer ainda no primeiro turno. Aí muitos apoiadores do Lula e do PT estão tentando chamar a atenção para isso, e dizendo que uma eventual vitória no primeiro turno poderia até reduzir as chances do Bolsonaro querer virar a mesa e dizer que a eleição foi fraudada. Agora, César, mesmo entre aqueles que dizem que vão votar no Lula, tem críticas sobre como esse debate está sendo conduzido, não tem? A crítica está mais ligada ao fato de que a influência que defendeu o voto na esquerda radical sofreu muitos ataques nas redes, para além das críticas normais de quem estava apenas querendo argumentar. O Guilherme Boulos, que deve se lançar candidato a deputado federal pelo PSOL nessas eleições, disse que discorda da visão da Rita Von Hunty, mas afirmou que se solidariza com a influenciadora, por causa desses ataques que ela recebeu. O Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação do governo da Dilma Rousseff, também criticou os ataques. Ele disse que é um imperativo ético restaurar a democracia no Brasil, e afirmou que quem vai definir a eleição não são as pessoas entusiasmadas com a volta do Lula à presidência. Quem vai definir são aqueles que não são tão entusiasmados assim com Lula. Então, segundo Janine Ribeiro, essas pessoas precisam ser tratadas a pão de ló, e nunca com grosseria. O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. Fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão, apresentada hoje pela editora-chefe da Gama, Luara Calvianique, traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Olá, estou aqui hoje para compartilhar com os ouvintes e leitores do Nexo a sessão Achamos que Vale, em que nós aqui da Gama Revista reunimos dicas para assistir, ouvir, ir e ler. Para assistir, a dica é a nova série do Sesc TV, Amazônia, Arqueologia da Floresta, que desvém dos segredos dessa região. No sítio arqueológico de Monte Castelo, no seio da floresta, em Rondônia, se esconde um segredo milenar. E é lá que escavações feitas com indígenas do Paris mostram como viviam os povos da região há 6 mil anos. Para ouvir, a dica é o novo disco do Kendrick Lamar, considerado por muitos o maior rapper da sua geração. Já dá para ouvir nas redes uma das músicas do CD, mas o álbum completo fica disponível nas plataformas de streaming a partir de amanhã, sexta-feira 13. A dica para ir é a 14ª Festa Literária de Santa Tereza, a FLIST, que homenageia o escritor indígena Daniel Munduruku, ganhador do Jabuti. Temas como o modernismo e a representatividade de mulheres negras e indígenas na literatura integram as mais de 50 atividades gratuitas. A FLIST acontece no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas nos dias 14 e 15 de maio. Para ler, Gama destaca a entrevista do escritor português Walter Ugumain, para o jornal O Globo, em que ele fala sobre o livro As Doenças do Brasil. O livro se passa na Amazônia e coloca um indígena no centro da narrativa. Para finalizar, a dica é o canal do YouTube da Pinacoteca do Estado, onde vai ser possível assistir à mesa Educação em Museus de Arte e Saúde Mental. É que no mês que celebra a luta antimanicomial, educadores de diferentes instituições de arte discutem experiências educativas para pessoas neurodivergentes. O encontro será transmitido no dia 14 de maio, às 11, no YouTube. As dicas dessa semana ficam por aqui. Até semana que vem. Do passo da Finlândia em direção à OTAN, passando pela lei britânica de deportação de imigrantes e pelo embate no campo da esquerda brasileira, e fechando com as dicas da Semana da Gama Revista, durma com essa. Com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arco Verde, participações de João Paulo Charlô, César Gaglione, Luara Calvianic e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia traz para você os principais fatos dos últimos dias. Tchau.